E aí, galerinha! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre o livro mais polêmico do TikTok, que é Like to Like, da Alex Esther. Eu recebi esse livro da editora e aí eu li e vim trazer pra vocês aqui o que eu achei sobre esse livro, sobre essa história e tudo que eu acho. Lembrando que cada um tem opinião, né? E eu vou falar pra vocês os pontos desse livro que eu gostei, não gostei e vocês vão entender. Ok, vamos lá. Esse livro aqui, ele tem uma polêmica porque, pelo que eu entendi, o pai dessa menina, essa menina era uma tiktoker, e aí ela queria escrever um livro e ela pediu ajuda dos seguidores pra poder escrever um livro. Que, na verdade, não foi ela que escreveu, eu acho que foi um ghostwriter, não tenho total certeza disso. Mas o pai dela foi lá e pagou, né, depois que ela fez o livro, pagou vários influenciadores, assim, muito famosos, pra falar bem do livro. E eles falaram super bem do livro e tudo mais, só que quando as pessoas começaram a ler o livro, viu que algo de errado não estava muito certo. E eu entendi mais ou menos o que eles estavam querendo dizer. Na verdade, aqui vai acontecer uns jogos no Centenário, no lugar ele aparece a cada 100 anos, e assim, eles vão ter que se separar em grupos pra poder quebrar maldições dos seus reinos. Então, assim, eles vão se juntar e aí, quando eles conseguirem encontrar o coração, eles vão ter poderes infinitos, assim, né, como a Isla. A Isla é uma menina que ela não tem poder, então ela vai apresentar o seu povo, só que ela não tem poder e isso é uma coisa que ninguém sabe, a não ser o rei. E ela vai ter que entrar na onda junto com essas pessoas pra poder concluir tudo que eles têm que concluir pra poder quebrar essas maldições. Até aí, ok. Só que acontece, esse livro, o maior problema dele pra mim foi o desenvolvimento da história. Eu achei que não teve um desenvolvimento bom. Todos os personagens, eu não consegui me conectar com nenhum. Pra mim, era como se eu estivesse lendo personagens aleatórios. No começo do livro, você consegue perceber a referência entre Harry Potter, tanto porque eles aparatam. Tem a referência de Jogos Vorazes, porque tem muitas coisas aqui que são muito parecidas com Jogos Vorazes. Sim, até ele é vendido como, pra quem gosta de Jogos Vorazes. Isso já é um problema pra mim, entendeu? Porque eu, como amo Jogos Vorazes, se você quer fazer um livro parecido com Jogos Vorazes, tem que ser o livro, entendeu? E não foi isso. Um corte de espinhos e rosas, uma coisa meio mística, assim. Até aí, tudo bem. Eu acho que a ideia é boa, querendo ou não. Mas o desenvolvimento da história não foi bom, entendeu? Eu não sei. Eu não consegui me conectar com nada, sabe? É uma coisa muito estranha isso pra mim. Foi muito estranho pra mim, porque eu não consegui me conectar com os personagens. Eu não consegui me conectar com a história. Eu não sei o que aconteceu com isso aqui, sabe? Eu acho que a história, ela tinha tudo pra ser boa, mas não foi. Entendeu? O desenvolvimento dela faltou muito pra mim. Eu acredito que, assim, vamos supor, ela pegou várias referências de histórias que ela gosta e tentou colocar dentro de um universo pra ver o que ia dar. Só que eu acho que essa mistura não deu muito certo, entendeu? E até, por exemplo, algumas traições, algumas coisas mentiras que acontecem no erro da história, é sem graça, sabe? Não é nada assim muito, meu Deus, que emocionante, que empolgante, sabe? Não tem isso pra mim, pelo menos eu não senti isso, tá? E olha que eu fui com muita expectativa de gostar do livro, porque quando eu vi todo mundo falando mal do livro, eu já falei, gente, quer ver que eu vou gostar desse livro? Porque é minha cara fazer isso, sabe? É minha cara gostar do livro que todo mundo odeia. Eu vou dar spoilers, tá? Porque eu vou ter que falar sobre o livro e não adianta. Até, assim, ela não tem poderes. Até aí tudo bem. Só que aí, tipo assim, vai tentar usar da inteligência dela pra poder fazer todas as missões que devem ser feitas. Até aí tudo bem, ok? Só que, assim, ela não tem poder e não é uma coisa assim... Não tem um negócio. A traição pra mim, no final, poderia ter sido uma coisa muito legal. Porque, assim, no final do livro, ela acaba percebendo que ela sim tem poderes, e ela é uma das mais poderosas dali. Deles apagavam a mente dela, porque pra ela poder entrar nesse centenário, ela não podia ter lembrança nenhuma de romance, porque era um plano deles fazer com que ela... Eles já sabiam que, no caso, ela ia ganhar, porque, de alguma forma, ela ia conseguir chegar até esse poder, até o coração. Ela ia encontrar o coração. É uma coisa interessante. Só que não foi desenvolvido da forma que eu achei que deveria ter sido desenvolvido. O que eu tô querendo dizer desenvolvimento é porque, assim, o livro tem 400 páginas. Não é um livro pequeno. Então, assim, dava pra você ir melhorando ali. Sabe? Mas parece que não. Parece que ela saiu jogando elementos ali, e foi jogando, e foi isso, e receba no final, sabe? Por exemplo, uma das traições que acontecem aqui no final, eu achei que, se ela tivesse um desenvolvimento legal, assim, da história, poderia até ser um livro 2. Que aí a gente ia ter aquele plot, sabe? No livro 2, a gente ia terminar o livro pensando uma coisa, chegasse no próximo livro, já ia ser um baque que você ia falar meu Deus, o que que tá acontecendo? Como assim? Quero mais. E não, sabe? Eu achei que os personagens são muito rasos. É uma história rasa, sabe? É uma história boa, porém, sem desenvolvimento, virou uma história rasa. Virou uma história, assim... Eu até terminei rápido esse livro, porque você não demora pra terminar o livro, porque é aquela coisa meia boca, né? Que a gente vai dizer. Então, assim, eu até terminei rápido o livro, mas faltou muito pra mim, sabe? Faltou muito da história pra mim. Eu queria ter aquele... Sentir aquele frio na barriga, sentir aquela emoção com os personagens, sentir aquela emoção de estar em jogos, sentir aquela emoção de, sabe? Você tem que fazer de tudo, ainda mais ela, que no caso não tinha poder. Ela tinha que fazer de tudo pra poder ter a garra, pra chegar até o final, pra ela conseguir os poderes, né? Então, sabe? Na minha opinião, parecia que ela tava ali. Se ela ganhasse o poder, tudo bem. Se não ganhasse também, que seja. Não demonstrava aquele querer, sabe? E as pessoas que estavam em volta também não tinham esse, sei lá, essa ambição, esse querer, essa garra, sabe? Então, essa é a questão pra mim do livro. Eu achei que faltou desenvolvimento e a história, por mais que tenha muitos elementos fortes, como magia, como jogos, querer o poder, né? Pra poder melhorar a sua população, melhorar quem você representa, porque é isso que eles querem, eles querem melhorar quem eles representam. Então, não tem, sabe? Tipo, parece que eles colocaram pessoas desanimadas ali a fazer o que tem que fazer. E é isso. E aí, algumas pessoas já participaram desse centenário antes. E no primeiro centenário, as pessoas foram com muita garra, saiu matando um outro. No segundo, as pessoas tentaram fazer a aliança, mas não deram certo. No terceiro, as pessoas foram mais amigas. E nesses, as pessoas estavam, tipo, o que seja. Pra mim, foi essa a impressão que me deu, sabe? Sobre a história do livro. Então, eu acho que o desenvolvimento dos personagens são personagens que não me cativaram. São personagens que tanto faz como tanto fez. Parecia que eles estavam ali porque tinha que estar, e é sobre isso. E aí, foi aquele negócio, sabe? Tipo, a gente sabe que ela é poderosa, mas ela não sabe que ela tem poder. Então, a gente vai deixar ela fazer tudo. E aí, no final, ela vai conseguir o que a gente já sabe que ela vai conseguir, a gente tomar dela. E é sobre isso. E aí, ela fica sem nada e a gente fica com tudo. E aí, sabe? Não gostei, assim. Fiquei meia confusa. Fiquei meio confusa na minha cabeça. Falei, ué, mas... Pera aí, gente. Vamos lutar. Vamos pra guerra. Vocês não estão na guerra? Vocês não estão ali no jogo? Vocês não querem o poder? Bora lutar. Só que não. Nada disso acontecia, sabe? Era mais, tipo... Parece que a gente tá passando férias aqui nessa ilha. E é isso. E aí, se alguém conseguir o poder, a gente vai lá depois e pega a dela e tá tudo certo. Pra mim, foi basicamente esse o resumo da história. E foi decepcionante. Porque eu realmente achei que eu ia gostar. Porque como tava todo mundo odiando o livro, eu achei que eu ia gostar. E eu não gostei. E é sobre isso, sabe? Poderia ter sido muito boa a história. Mas o desenvolvimento dela não foi legal. Então, eu não sei se ela pagou alguém pra escrever o livro, tá? Eu realmente não sei. Dessa parte, eu não estou sabendo se ela pagou alguém pra escrever o livro. Mas se ela pagou, eu devia ter pagado alguém melhor. Porque o desenvolvimento da história não foi legal. Não foi mesmo. Tinha tudo pra ser bom, mas não foi. E é isso, pessoal. Vocês já leram esse livro? Estavam curiosos pela história? Estavam curiosos pela minha opinião? O que vocês acharam? Me conta aqui embaixo sobre a polêmica desse livro. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar um like pra mim, que me ajuda muito na divulgação deste canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!